Vamos voltar um pouquinho, que as pessoas, as mães, estão perguntando sobre a escola. Como que foi a escola? Ah, tá. A gente chegou aqui em maio, na primeira semana de maio. E as aulas terminariam no final de maio. Então, aí eu tinha a opção de mandar ela ou deixar virar o ano, porque começa em agosto. Eu falei, não, eu quero que ela já comece, pelo menos para poder se familiarizar um pouco. Então, aí eu matriculei ela. Ela foi duas semanas. Duas semanas. E aí ela fez só o exame médico, tomou algumas vacinas, tomou duas vacinas, e só precisou do passaporte e o histórico. O histórico dela eu trouxe comigo. Não poderia, né? Mas eu trouxe. Você trouxe o histórico? Trouxe, Paulo. Só depois que eu estava aqui que me falaram. Nossa, que loucura. Não podia ter trazido. É, porque quem vai passear na Disney traz histórico escolar, né? Exatamente. Bom, vamos lá voltar para... Enquanto você trabalhava, quem cuidava da tua filha? Nossa. Essa é a minha amiga. Aí eu fiz amizade com uma outra amiga. E cada um... Cada dia ela ficava com uma pessoa. Cada dia ela ficava. E como que foi? Qual que é o nome da tua filha? Laís. Laís, como que foi para a Laís essa adaptação, essa loucura? Mãe desaparecendo, indo para lá e para cá, trabalhando, vindo à noite. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Como que foi para ela lidar com isso? Ela se deu muito bem, porque era o sonho dela, né, Paulo? Não era meu sonho vir. Então eu comprei o sonho dela. Eu já tive muitas crises de vontade de voltar. Tem um nome, né, que você fala? É o Homesick. Exatamente, exatamente. Dá aquele desespero, eu vou voltar e vou voltar. Da primeira vez que me deu, eu acho que a gente estava aqui com quatro meses. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, isso aqui é doideira, isso aqui é maquininha de fazer doido, eu vou embora, eu não dou conta. É muito puxado para mim, eu não estou entendendo. Aí minha mãe falou assim para mim, ela falou, olha aqui, você não vai voltar. Se você tiver que voltar um dia, você vai voltar de cabeça erguida. Eu venci, você não vai voltar com o rótulo de derrotada. Você vai ficar. Aí eu peguei e falei, então tá. Qual que é a nome da tua mãe? Exilda. Dona Exilda. Não, Paulo, ela faleceu. Ontem fez... Não, não foi mal, Dona Exilda, a senhora está assistindo a gente lá do céu. Tá, tá. Parabéns pelo que a senhora falou, porque a senhora poderia falar, então vem, filha, vem. Vem, que eu cuido de você. Exatamente. Eu cuido de você. Fez certo, Dona Exilda, de falar para ela, vai ficar e vai fazer dar certo. Vai. Vai fazer dar certo. Não me volte até dar certo. Exatamente. Depois que deu certo, está tudo muito bem. Você não quer? Não quer. Mas enquanto não der certo, não volte. Atenção marido e mulher. Exatamente. No casal, um quer mais do que o outro. Geralmente, quando começa a ficar ruim, o que quer menos, aponta. É, você que está aqui, agora é dedá. Aí o casal briga, ou volta, pior do que foi. É. Se vem casal, tem que saber, vai dar o homesick, vai dar a vontade de ir embora um dia. Dá, Paulo, dá. Vai dar um desespero. O homem tem que ajudar a mulher, a mulher ajudar o homem, falar, não, não, marido, não, mulher, estamos juntos nessa, vai dar certo. E quando você está sozinha, aí dá vontade de ser isso. E quando você está sozinha, é pior. Ainda bem que tua mãe falou, você não vai inventar agora, vai voltar depois, com cabeça erguida, quando quiser. Mas ainda não é o momento. Muito bem. Exatamente. Tá, e aí conta. Bom, e é onde que eu parei? Você parou, nós estávamos na pandemia. Tá. Aí eu peguei e falei, bom, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu vou alugar um quarto. Aí nós mudamos, viemos aqui para essa casa, uma casa topíssima, pessoal super bacana. É um quarto? É um quarto. É um quarto. Mas aqui é como se fosse uma kitnet, porque aqui a gente tem o quarto, tem uma salinha com TV, tem uma outra salinha de estar, que é o nosso. Sim, sim. A cozinha, gente, é comunitária. Só que aqui é só eu e mais uma que cozinha. Então, às vezes, a gente até cozinha juntas. E quantas pessoas estão na casa? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis mulheres. Deixa eu explicar como funciona, pessoal, para vocês, que aqui é um costume super comum. Eu sempre moro em um quarto até me casar. Foi quando eu deixei de morar em um quarto. Mas só para vocês entenderem. Por exemplo, uma casa que nem a minha, minha casa é bem grande. Faz de conta que eu não tenho esse montão de fias. Mas de conta que eu estou pagando aluguel. Não tem esse penca de filho que eu tenho. Eu tenho um monte de filho. Tenho quatro filhos. E aí eu tenho um quarto sobrando. Que nem esse quartinho que é o meu escritório. Eu estou em casa aqui hoje. Esse quartinho aqui, eu poderia alugar para Evelize, que é outra conversa de nome também. Eu poderia alugar para Evelize e falar, Evelize, você pode ficar aqui. Mas não é que ela mora no quarto. Ela mora na casa inteira. Ela pode usar tudo. Existem algumas regras, geladeira, não mexe no que é teu. Essa parte do armário é tua. Essa não é. Mas o quarto é a privacidade dela. Exatamente. Então, quando você vê alguém que está morando em quarto, não é que a pessoa mora no presídio, num quartinho que não pode fazer nada. Ela vive na casa inteira. Exatamente. Só que o quarto é a privacidade dela. Existem algumas regras, porque a gente nunca sabe quem é quem. Então, geralmente, tem essas regras. Mas é assim que funciona. Super comum. E eu super indico, principalmente, quem vem com pouca grana. E, no máximo, a regra é bem simples. Duas pessoas por quarto. Então, não adianta querer pôr dez pessoas no quarto que ninguém vai te alugar. Exatamente. Duas pessoas por quarto. Mas vamos lá. Aí você foi morar aí? Aí a gente veio. Aí a gente veio. E aí tem muita coisa, tem muita história, tem muito...